Fala editores! Fala todo mundo que está me assistindo! Aqui é o Thales trazendo mais notícias sobre o concurso Next Team 2016. E finalmente a gente conseguiu o patrocínio para o concurso. Sim, a Mangekyou está nos ajudando em relação a premiação do ganhador deste concurso do ano e você pode ver que é um kit saber. Quem é fã de Fates vai pirar e quem não é fã vai virar. Até rimou! Mas vamos lá, a gente tem um DVD do filme de Fates Day Nights Unlimited Blades Works. É um filme que praticamente quem não assistiu nenhuma série de Fates não vai perder nada. É um ótimo filme. O mangá, volume 1 de Fate Zero, que se passa antes da história de Fates Day Nights Unlimited Blades Works. E a caneca personalizada, que viria a ser uma caneca exclusiva com arte feita por mim, para o vencedor do concurso. Vai ter impresso na caneca a Saber, a logotipo do concurso e ali a afirmação que o cara chegou em primeiro lugar no ano de 2016 no Next Team Concurso Nacional de AMV. E se você ver no site, a gente tem aqui alguns banners da Mangekyou. Você pode acessar a Mangekyou através do nosso blog. E na Mangekyou ela vende vários produtos de animes e games. Desde caneca personalizada, você pode mandar a sua própria arte, como eu fiz aqui agora, para o ganhador do Next Team. Você pode comprar carras games de Pokémon, Yu-Gi-Oh! que são as mais famosas, desde DVDs e Blu-rays para a sua coleção. Cara, isso aqui é genial. Tem muita coisa com preços muito acessíveis na Mangekyou. É a nossa patrocinadora, gente boa. Vamos lá. Eu queria comentar sobre as regras. Em algumas ocasiões, alguns editores me chamaram lá, mandaram um PM para mim no Facebook e perguntaram se eles podiam fazer uma mixagem com as músicas da lista especial. Sim, cara, pode. É permitido fazer mixagem. Você pode pegar uma música especial, pode pegar a Heads and You, o Already Over e misturar com outra música, colocar duas músicas na MV. Tem gente que quer fazer isso? Beleza, pode fazer. Vai ser uma entrada especial, tá? A música está ali, é uma entrada especial. E também me perguntaram se é possível usar remix das músicas especiais. Sim, você pode procurar o remix das músicas especiais e usá-las. Por exemplo, pode pegar o Already Over que eu acabei de citar e pegar o remix e colocar ele, tá? Vai ser considerado uma entrada especial, porque é a música, só que é o remix dela. Essa regra só não é válida para uma faixa, que é o What's Then Fall Down, do DJ Spoke. Você só pode usar o remix do Nostromo, como está aqui, ó. Não pode usar outra faixa. Tem que ser a música do MV dele e tal, ok? Só aí o detalhe. Uma outra coisa que estavam me falando era sobre o fato da pessoa participar de um MAP ou MIP, eu gosto de falar MIP, não sei porquê, ou um collab, né, mesmo. E ela poderia mandar ainda um projeto solo dela? Cara, pode. Você participou de um MAP aqui no concurso? Você pode mandar o seu projeto solo, porque você participou de um MAP, é diferente. Você pode participar de um collab e, pô, vou enviar um collab com um amigo meu, mas também vou enviar um projeto meu. As duas entradas são normais, ou as duas entradas são especiais. Você pode. Você pode, no caso, estar aí com o nome em três projetos, né? Um collab, um normal e um especial seu. Aí vai depender do seu tempo, da sua disponibilidade e tudo mais. Tá ok? É só isso mesmo que eu queria afirmar, tá? Vale lembrar que quem participa de MAP não tem chance de entrar para a NL Team, que é a segunda premiação, tá ok? Só quem participa de collab ou solo podem ter a chance de entrar para a NL Team. Tá ok? Beleza? Show? Compartilhe com seus amigos essa notícia sobre a premiação, que é algo que precisa se espalhar para ajudar as outras pessoas a terem acesso ao concurso. Tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade, dessa premiação. Descrevam aí o que vocês acharam. Quero muito a opinião de vocês. E é isso. Forte abraço. O Thales está ficando por aqui. Fui! O Thales está ficando por aqui.